Olá, aqui é Lu Pimentel, enfermeira, mãe e assessora do sono materno infantil. No vídeo de hoje eu vou tirar a dúvida de uma mãe. O nome dela é Ângela e ela é mãe do Gustavo de 8 meses. Ela me disse o seguinte, Lu, me sinto trausta. Queria ter mais paciência para lidar com as demandas do meu filho, mas nem sempre consigo e isso me deixa triste e frustrada. Será que as minhas emoções estão interferindo negativamente no sono do meu bebê? Estou me sentindo num beco sem saída. Oi, Ângela, eu queria dizer que esse depoimento que eu recebi seu, eu recebo de muitas mães, por isso que eu se alacionei também para falar um pouco sobre isso aqui. As nossas emoções, elas influenciam muito no comportamento dos nossos filhos, não só com relação ao sono, mas com relação a tudo o que acontece no dia a dia. E eu sei que isso é muito difícil, porque é difícil controlarmos nossas emoções. E se a gente ficar muito... Ah, minha emoção influencia no meu bebê. E isso já começa a ser uma emoção negativa, porque isso já traz uma ansiedade, já traz para a gente uma preocupação, né? Além de estar sentindo aquilo, daquilo está prejudicando o nosso filho. Então, o objetivo desse vídeo não é colocar mais uma preocupação, mas uma emoção em você de preocupação e de frustração. Quero dizer que é super normal, né? Enquanto mães, nós somos seres humanos. E é normal nós nos sentimos frustradas, tristes, cansadas, com medo, inseguras. Isso faz parte da vida. A gente também precisa aceitar. O primeiro passo para superar nossas emoções é aceitá-las, aceitar que isso é normal, e a partir de então tentar superar, desenvolver, pensar estratégias em que a gente possa superar. E nesse período, você diz que seu filho tem oito meses, então, assim, certamente você já está com oito meses de cansaço acumulado, né? E é muito normal você ficar sem paciência e a falta dessa paciência atrapalhar no sono do seu filho. Por exemplo, eu passei por várias situações, né? Em que eu fui colocar meu filho para dormir no momento em que eu estava muito cansada, eu não tinha cuidado ainda de jantar, de tomar um banho, e eu queria que ele dormisse logo. Então, eu estava ali, cansada e ansiosa para que ele adormecesse. E, certamente, todas as vezes que isso acontecia, demorava mais que o dobro para ele dormir. Então, eu comprovei na prática o quanto essas emoções influenciam. Então, assim, vale a pena a gente ter esse autocuidado para conosco, para que nosso filho fique bem também. É muito normal, depois de sermos mãe, a gente abrir mão do que a gente precisa para dar mais para o nosso filho. só que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Então, se a gente não está bem, a gente não pode querer que nosso filho fique bem. Se eu não estou paciente, como é que eu vou poder... Se eu não estou paciente e tranquila, como é que eu vou poder dar tranquilidade, proporcionar tranquilidade para o meu filho se essa é uma emoção que eu não estou sentindo. Então, é super importante que a gente cuide de nós mesmas. Que a gente se preocupe com o nosso bem-estar. Então, por mais difícil que seja, uma dica, por exemplo, foi uma coisa que eu fiz. Quando meu marido chegava em casa, era um momento em que eu tomava um banho, ele ia ficar com o meu filho, e eu ia tomar um banho, ia jantar, para depois que eu fiz isso, então eu já estava bem, já tinha atendido essas minhas necessidades, eu estava preparada para colocar meu filho para dormir. Então, aconteceu que ele dormia super rápido, e depois disso eu já tinha tempo para ficar com o meu marido, para cuidar de outras coisas. Então, vale muito a pena esse esforço. Às vezes, sozinhas a gente não consegue, a gente precisa de uma rede de apoio. É super importante que a gente possa trazer também para perto de nós as pessoas que possam nos ajudar nesse processo. Porque quando a gente está sozinha, dedicando ao cuidado do nosso filho, a gente acaba não tendo tempo também para ter esse cuidado conosco. Então, poder contar com o pai, com o avô, com a funcionária, com a babá, com a vizinha, com uma amiga, ou qualquer pessoa que possa lhe apoiar, nem que seja um momento do dia em que você tenha esse autocuidado para que você possa ficar bem, e automaticamente cuidar bem do seu filho também. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dê o seu curtir, deixe aqui o seu comentário, que eu vou adorar entender o que você está passando, o que você está sentindo, e ajudá-la também a ter mais noites tranquilas com o seu filho, e ter mais noites tranquilas para você também, porque você merece dormir bem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! 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 Tchau!